Vamos falar agora um pouco dos recursos novos que o jogo de Pokémon Pokémon trouxe, né? Começando pelos desafios. Agora, ao invés de ginásios, a gente tem esses challenges que você faz e eles são mais dinâmicos, né? Apesar de ter sempre uma batalha no meio. Eu não lembro se todos têm, eu acho que alguns não tinham, ou sempre tem? Eu acho que sempre tem. É, a mecânica é, você tem um minigame lá e depois tem uma batalha. Não obrigatoriamente nessa ordem e não obrigatoriamente tendo esses dois elementos, né? Você pode ou só batalhar ou só fazer um minigame, né? Não, o minigame tem que ter o totem no final, não tem? Então tem que ter sempre batalha. Bom, enfim. A batalha contra Pokémon eu achei da hora, tipo, em alguns casos, assim, foi até difícil ganhar desse Pokémon totem, que ele é super poderoso e normalmente ele chama um minion dele, assim. E ele consegue, é difícil ganhar porque ele larga todo o 3DS. Isso é muito ruim. Nossa, é verdade, hein? Os slowdowns do 3DS normal foram terríveis. Então, talvez é até isso, tipo, eu tenho vontade de jogar o Samu, que eu gostei, em geral, eu quero ter vontade de jogar no Switch só pra ver sem esses slowdowns, porque, mano, isso é muito tosco. É muito... Tira muito você da imersão que você tá no jogo. Mas, com relação aos trials em geral, assim, eu vou dizer que, sei lá, 70%, 80% eu não gostei. Mas os poucos que eu gostei, aqueles 20%, eu acho que faz valer a pena. Eu acho que, pra mim, no meu caso, eu tava cansado de ginásio e toda hora a mesma coisa. Eu acho que pra uma região tão diferente merecia ginásios, não ter ginásios e ter desafios. Eu acho que, pra mim, compensou. É, então, os desafios fazem sentido pra região, né? Tematicamente, né? É, por eles acreditarem em mais misticismo do que qualquer outra coisa, né? Eu não gostei, que nem o Jefferson falou, de 80% dos desafios. Eu acho que eu tô meio que nessa também. Alguns deles eu achei muito bestinhas. Vide aquela em que a menina pede pra você colher itens e fazer uma mistura lá. Mano, que se foda. Isso é muito chato, cara. O que você usa o Taurus pra cheirar? Ah, não lembro. Ah, não, era um quinto. Aquele é o... É, Stoutland, sei lá. Aquele é o desafio de Monster Hunter, né? Você tem que ficar colhendo coisa, velho. Então, eu acho até bem-vindo os desafios, só que alguns desafios são muito forçados, né? Tem aquele cara, aquele é o esquisitão dentre todos os caros dos desafios lá, né? Ele é um dos Grand Trial também, né? Ele é um cara que fica sempre com os olhos fechados. Eu não lembro o nome dele, que é policial. Ah, não fica com os olhos fechados, mas ele fica sempre com cara de mal, ó. É, o desafio dele vem do nada. Sabe, parece que no meio da história falaram, mano, a gente precisava colocar o desafio dele. E é isso, você tá indo embora da ilha e o cara esquece de te desafiar e te desafia porque é obrigação dele, sabe? E eu acho que faltam essas vacunas de história pra desenvolver essa parte do desafio. É, então, essa acho que é a primeira vez que você vê a Game Freak. Tipo, assim, desculpa, mas os outros ginásios, você não tem que forçar o cara aí. Tá na história porque você tem que ir no ginásio, então você não tem que fazer um personagem aparecer e falar, ô, vamos lá, fazer tal coisa. Não tem nenhuma apresentação. Nesse começa com a apresentação normalmente do cara que vai desafiar, né? Você conhece o cara que faz o desafio normal antes de você fazer o desafio. E todas essas coisas. Eu acho que a Game Freak meio que se complicou em alguns desafios pra você entrar no desafio. Esse é um bom exemplo do Grand Trials. Mas, assim, se elas tivessem feito ginásios, entre aspas, na região, eu também acho que a Game Freak, sei lá, já se esgotaram as ideias. Eu acho que tem tantos ginásios que você passa e fala, nossa, que porcaria. Então, eu me decepcionei com a maioria dos trials, mas acho que no ginásio também ia ser essa proporção. Mas eles são, tipo, parece que é uma direção legal que a franquia toma, né? Eu gostei também, eu não falei, mas eu gostei dos desafios também. Tipo, a mesma coisa de vocês. A maioria eu achei mais ou menos, só que um que brilha vai lá e ilumina o coração e fala, não, os desafios são legais, pode continuar. Eu não acho que a franquia tem que tomar essa direção. Eu acho que você tem que agradar os fãs antigos e fazer, sei lá, uma nova geração com ginásio e depois você faz uma nova geração sem desafio, você faz com outra coisa. Mas acho que é legal sempre agradar o antigo e a pessoa que já tá meio que saturada e fazer alguma coisa nova. Pikachu! Nas mudanças a gente também teve várias pequenas coisas que impactarão ou na interface do jogo, né? Que é sempre padrão, ou na mecânica, né? Por exemplo, a possibilidade de você já ver o golpe efetivo, né? Tipo, quando você tá enfrentando Pokémon, né? É excelente isso. Assim, é uma coisa que, com um número excessivo agora de... Não agora, né? Mas vai passando geração, fica um número muito grotesco de mãos da franquia. E você acaba esquecendo o dual-tipo de algum Pokémon. E você bate à toa por causa disso. Então, acho que é bem legal isso aí. É um conhecimento que você pode começar a aplicar em estratégia ao invés de... Puts, eu errei aquele golpe porque eu tinha esquecido. É, eu só acho que devia ter uma opção pra desativar aquilo. Eu prefiro com, e acho que foi uma mudança que agradou a maioria dos jogadores que... No começo eu achei que o pessoal ia chiar, mas... Não sei. Talvez meu feedback tá errado, mas acho que todo mundo achou aceitável aquilo, pelos motivos que o Jumon suitou. Eu tô meio que no limite, sabe? Ele poderia ser um pouquinho melhor, mas a ideia foi boa. Eu acho que só se você realmente aprendesse que aquilo é super efetivo, ele apareceria, sabe? E não é muito que assim, você só precisa derrotar o Pokémon, só. É que aí, mais ou menos, na lore do jogo você registrou ele, né? Então, pelo menos uma parte dele se registrou, senão ele registrou informações precisas dele. Mas aí você sabe, tipo... Ah, não, você tá dando uma desculpa pro jogo, cara. Eu tô dando uma desculpa pro jogo, mas só que, tipo, dá pra fazer esse sentido. Nossa, a gente tem que buscar na lore do jogo. Mas eu considero que o método que você falou, que se você descobre que aquele Pokémon é... Tem, toma super efetivo pra aquilo, eu acho mais interessante também. Eu acho que seria... Você sente que é mais uma evolução, né? Seria uma evolução no jogo. É, assim, as interfaces em geral elas estão boas, sabe? Todos os menus eles estão práticos. Você pode jogar Pokéball direto da touchscreen. Você não precisa ir em um milhão de menus e jogar, sabe? Tá a nível de que se você jogar os jogos antigos da franquia, você não consegue. De tão difícil que era, sabe? Não é nem difícil, né? Mas é lento o bagaço. É trabalhoso as coisas que eram pra ser mais... Podiam ser mais simples e você ver mais simples, né? É, não, só... Mano, trocar Pokémon tá fácil. Tipo, tanto na sua party quanto ir lá no computador e jogar o Pokémon lá e pegar o outro, sabe? Tá tão prático. Você nem precisa acessar o seu menuzinho de item, etc. Você só joga o Pokémon lá. Trocar a ordem dos moves também. Dá pra fazer isso agora no meio do menu, usando a touchscreen. É um monte de coisa que Pokémon é aquela coisa. É qualidade de vida que eles adicionaram. Mas assim, eu acho que a segunda tela é meio que desnecessária. Eu acho que se tiver uma versão pro Switch, você não vai perder nada com aquela porcaria daquele rotom lá na sua cara. É verdade, aproveitando... Mano, que coisa inútil no jogo. Na boa, eles tentaram deixar um... Fazer um Wisp do Eokai Watch. Mas foi horrível. Aquele negócio não mudava nada, minha vez. Eu não achava ele divertido. Posso perguntar uma coisa? E aquele recurso de tirar foto? Vocês usaram, mano? Porque eu quase esqueci daqui em alguns momentos. Eu demorei tempo pra perceber que quando fazia um barulho estranho, era o rotom na tela de baixo falando que ali podia tirar foto. Eu só percebi, acho que na segunda ilha é isso. Eu passei batido. Desde a foto do tutorial, eu falei... Meu, isso é chato, né? Apesar de ter percebido antes do Jomon, eu ignorei. O problema é que essa função tinha a lag também, né? Pra variar. Acho que o inimigo de Pokémon Salmon é a lag que ele tem. Tem um recurso que eu já tinha comentado aqui. Eu fui extremamente crucificado, que é o Pokeride. Essa é uma discussão que vai além se a gente começar a entrar aqui. E a minha opinião é que eu não gostei pelos motivos de que eu acho que tá extremamente gratuito. Apesar de que eu já sei que os jogos de Pokémon, eles dão muita coisa gratuita pro jogador, né? Mas eu acho que eles tão gratuitos demais. E existirão mudanças que poderão ser feitas no jogo pra melhorar... Sei lá, pra aumentar um pouco a dificuldade, né? Etc. E até pra fazer sentido você ter tantos Pokémons na party. Manda aí, Jeff, porque eu concordo com você. Nossa, esse bromance aí tá muito feio, cara. Eu acho que essa gratuidade trouxe você usar seis Pokémons na party. E com Experience Share, foi bem legal. A experiência de você jogar e poder rotacionar vários Pokémons durante o jogo. Eu acho que, assim, você pega e não deixa necessário ter um Pokémon por causa de um golpe. Já faz toda a diferença em você poder trocar e acessar vários Pokémons que a Lola te permite. Numa rota, você tem, sei lá, seis ou sete tipos e você pode ficar trocando. Então, eu sou totalmente a favor de que a Pokeride volta na oitava geração. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Eu prefiro que tenham carros. Se tiver carros, mano, me dá um personagem adulto, me dá o Gary, tá ligado? E coloca a mina lá, me dá um conversível. E coloca um bigode, uma barba em você, uma barba adulta. Isso, 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 eu sou hipster, tá ligado? Mano, mas eu voto, se pudesse votar, eu votava não Pokeride, mas coisas parecidas, funções parecidas. Pokémon, H&M, na party, nunca mais. Não, tudo bem, tudo bem. Mas pode ter Pokeride, só que me deixa colocar num Pokémon específico, só isso. Não, então, mas exatamente, o Pokémon Slave, né, o Pokémon Escravo, que tinha todos HMs, é um negócio irritante demais na série. Mas não precisa ter um Slave, cara, você só precisa ter o Pokémon. Mas aí seria, tipo, um poder especial dele que ele não usa pra nada, ele só vai usar pra aquilo. É o Ride dele. Não, você pode equipar um item nele, por exemplo. Você equipa um item de cela, que é o que tem no jogo. Você equipa nele e aí você pode usar. Isso até pode chamar magicamente, só que você faz uma mini quest pra pegar esse item. Aí sim, eu tô de acordo. Pode até ter os recursos aí, isso é o meio termo que eu consigo chegar, hein. Mas aí, mas aí se perde os itens, então, sei lá. Que se foda, você não usa esse item pra nada. Eu acho que esse foi o melhor método, assim, que eles tiveram pra manter o... Que melhor método, que se foda. Me dá, me dá um machado, me dá um machado pra usar o Cut. Eu sou o Vilja agora. Eu nem adoro, eu não adoro. Eu prefiro pescar num Lapras do que ter um barquinho, velho. Eu acho que... Mas você precisa ter o Lapras, esse é o ponto. Não faz sentido, mano. Não faz sentido, gente. Você tá em cima de um Lapras, você pesca outro Lapras. Isso não faz sentido, sabe? Nada faz sentido. Mano, você virava um Lapras na primeira geração e ninguém reclamava disso. E daí, mano? Tipo, o jogo ocupava 2K de memória. O Game Boy tem 8 bits de RAM, mano. Tipo, tanto faz, sabe? O Mario fica muito perturbado nessa conversa sobre esse tema. Então tá, então vamos sair do Poké Plaza. Nem abri. Eu abri e eu gostei, assim, do Poké Plaza, mas... Tipo, eu achei irritante. Eu gostava mais na sexta geração, quando você conseguia entrar no GTS a partir de um menu na clara de baixo. Não ter que entrar em outro negócio pra entrar no menu nesse outro negócio. Ô, Germão, você é o cara que defende a lore do jogo, né? Sim, eu gosto, eu gosto. Você é o cara que tá adorando... Ah, você vai perguntar como que o cara se dá tanto forte pra aquela porra. É, exatamente. Não, aí não tem sentido. Aí você tem que abstrair e falar, isso aqui é um jogo. Nossa. É igual os caras parando, tipo, o que você falou anteriormente, os caras montando uma barreira pra você não passar. Você tem que entender que é aquilo lá, tipo, é o melhor jeito que eles conseguiram fazer isso. A diferença é que quando é Bravely Default que faz, eu xingo. Quando é Pokémon, eu aceito. Eu também, eu tive pouca experiência, aliás, nem sei o que aqueles friends, tickets, points, não sei o que fazem. Eu não cheguei a checar. É a culpa de vocês que os Global Mission estão falhando, vocês sabem, né? Mas que se foda, eu não tô nem aí. Eu quero que eu perca essa merda, eu não quero ganhar nada. Eles já dão de graças hábitos no e-mail, mas eles querem criar um bagulho pra mostrar na rede social. Ah, que os fãs de Pokémon se unem pra alguma coisa. Que seja em prol de nada. Eu acho que o prêmio deveria ser esse, na verdade. Se essa missão for bem sucedida, você ganha alguma coisa. Eu acho que os incentivos que eles deram não foram suficientes pra pessoas, sei lá, casuais. Eu não sei, eu sou. Eu não sei o Mario. Chegar e checar essa função. Eu tô sabendo aí que o Jamon, ele pegou muito Pokémon pelo GTS e pelas Wondertrade da vida, né? Eu nem abri isso, mano. Mano, é ali no Poképlaza. Nossa, tá aí explicado. Eu também não, mas pra mim Pokémon é um jogo meio que single player. Eu acho que eu não... Essas funções multiplayer, dificilmente eu checo. Pokémon serve pra você fazer conexões. Contra as pessoas. Vocês não estão percebendo a magia de Pokémon? Nem vou comentar, mano. Não precisa falar do Pokéami. Não precisa falar do Pokéami. Não, precisa, precisa. Não, tá. Pokéami não precisa falar. Tipo, é a mesma coisa que sempre. Eu sei, eu gosto do Pokéami. Então... Não, olha, eu vou falar que eu gastei um bom tempo no Pokéami, viu? Mas sabe por quê? Eu pensei, e isso não foi uma coisa esclarecida pela Nintendo, que o Happiness do Pokémon aumentava por ele. E não aumenta. O Happiness do Pokémon continua a mesma merda. O coraçãozinho que eles mostram de felicidade do Pokémon é um outro nível de felicidade que não foi esclarecido ainda. É o nível de felicidade que evolui o Eevee no Silveon, esse. É um Happiness com você. Tipo, é uma amizade com você de fato, assim. Leandro, peraí, 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 peraí. Qual que é a diferença de amizade de fato e existe amizade de mentira? É, a amizade que eles tinham antes com você era de mentira, era tudo fake. Eles eram fake. É, a amizade do Ash e o Pikachu é uma amizade que vai durar pra sempre, entendeu? Não importa se o Pikachu morreu ou não, tipo, a amizade vai continuar lá. Essa é a amizade que é do Pokém. Essa é a amizade que é do Pokém, exatamente. É a amizade que você fica fazendo movimentos sexuais do Pokémon. É, mas o bagulho de felicidade mesmo é tipo se o Pokémon estiver feliz, sabe? Ah, mano, eu contei uma piada pra ele. Aí ele vai ficar feliz, aí ele evolui. Nossa, mano, é, tem explicações aqui. Mas, tipo, eu tinha esquecido, mas no Pokémon M eu gostei dessa função. É de você poder tirar Paralize e Poison. Os status negativos, você poder tirar passando os negócios no Pokémon, fazendo a curinha nele. Eu achei isso, eu achei bem legal. Ah, eu gostei também, eu achei da hora. Não era mais fácil você ter comprado, não? Não, porque você não gasta nada, ó. Primeiro, você não gasta nada. E segundo, você tá ajudando o seu Pokémon. Você sente uma conexão melhorzinha. Eu achei bem chamada. No Pokémon XVI, eles não fizeram tão bem isso nesse aí. Eu achei que ficou legal. É, eu queria criticar isso, falando que talvez você tivesse que pegar recurso pra conseguir tirar os negócios do Pokémon, né, etc. Você compra algodão, né? Não, você pode achar algodão no chão, né? Tipo, você pode ir numa árvore e pegar algodão. Aí depois você vai lá e passa na cara do seu Pokémon algodão que eu achei no chão. Ficou mais fácil ainda. Sei lá, você capturou aquele Pokémon de algodão, ai, tem Pokémon infinito, tanto faz, né? Acho que você poderia recolher recursos pra isso. Mas eu vou estar sendo um pouco mais escroto do que o normal, porque eu usei bastante esse recurso, sabe? Tipo, muito mesmo, assim. Então, eu acho que é injusto eu criticar, sabe? É injusto eu criticar porque eu nem usei. Mas eu acho que... Nossa, o cara falou que nem ficou paralisado, mano. É, mas ele murchou, mano. Mas eu acho que você não perde nada assim, João, você perde tempo, velho. Mas você ganha carinho, você ganha carinho. E o seu Pokémon também. Todo jogo de Pokémon traz aquele minigame escroto aqui, a parte do jogo, sabe? Seja o Poké Atom da vida, ou seja, outros minigames, tipo o Pokémon Rubi e Safira, que você tinha os contas, né? Nesse agora, eles inventaram aquele jogo de luta 4x4 lá, né? E que eu pensei que seria muito mais legal do que parecia, mas na verdade, tipo, eu achei meio injusto, sabe? É meio injusto e lagado, né? O que não é lagado nesse jogo, né? Eu vou comentar sempre que isso me irritou no jogo, mano. Esse campeonato 4x4 eu achei legal. Tipo, foi melhor do que eu imaginava que seria. Só que o lag nele deixei ele muito chato, então... Eu queria ter mais oportunidade de ter usado, assim. Eu usei pouco, mas eu gostei. Assim, é aquela coisa. Tirando esses problemas técnicos, eu curti. Ó, eu vou falar de bastante coisa que eu curti do jogo, tá? Eu sei que eu tô criticando, mas tem várias coisas que estão bem legais. Primeiro, a maneira como o Pokémon lendário aparece no jogo. Eu achei animal isso. É, ele tem mais participação do que normalmente teria. Mas você não achou previsível na hora que apareceu? Não, pior que não, cara. Eu só fui me tocar muito depois. E eu falei, hum, acho que é isso. Eu só fui me tocar quando eu vi a Pokédex inteira do jogo. É, então, exatamente. Eu me toquei por causa dos leaks. Se não, talvez eu estivesse dormindo e não percebesse as coisas que ia ter no jogo. Mas o Pokémon lendário é bem mais interessante nesse. Não, eu concordo, mas eu acho que mesmo sem os leaks, eu acho que tinha hint o suficiente. Ah, mas não no início, entendeu? Não desde o início. Então, eu acho que tava ok. Isso só já tá matando bastante as charadas. Só que só, eu gostei muito também dos personagens principais, né? Porque você não é só você o treinador, né? Você tem outros dois que te acompanham ao longo da jornada mesmo, né? Eles realmente vão meio que viajando com você. Você vai se encontrando e interagindo com eles. E eles são relevantes, né? Eles não são tipo aquele gordinho, o de cabelo estranho e a mina do XY que... Eu nem lembro o nome daqueles cornos. Eu só sei que um queria ser dançarino e eu queria que ele quebrasse a perna, porque... Era o gordinho, era o gordinho. Jefferson não quer buchitar o gordinho? Ele não quer buchitar o gordinho, ele não quer falar nem bem dos caras do Samun. Porque é um dos personagens mais bem desenvolvidos, assim, entre aspas, né? De Pokémon. Eu tô concordando com vocês, mas a verdade é que eu não lembro de nada. Porque todas as histórias de Pokémon, pra mim, são, sei lá, são... É um papel em branco. Eu jogo, mas eu esqueço dos personagens. E o Z-Movem, o que vocês acharam? Eu achei uma mudança pra vender boneco, mano. Eu achei bem... Vender aqueles bracelete. Eu achei que não precisava. Tinha no... Pokémon XY já tinha feito uma mudança bem forte no jogo. Eu gosto das dancinhas, só que eu achei a mecânica meio zoada. Por mais que eu tenha... Nossa! As dancinhas eu acho insuportável, mano. É... E olha, novamente, a lore não faz sentido nenhum. Aqui é Dragon Ball Z, mano. Você bate, você explode o mundo e o Pokémon desmaia, sabe? Ah, você tem que abstrair, mano. É tudo no jogo, você tem que abstrair. Até o lag você tem que abstrair que... Que, sei lá, o mundo tá em lentidão. Eu acho que quem não tem um bracelete não pode julgar aquilo ali. Você tem que ter a real experiência de fazer o movimento conforme ele acontece no jogo. Ó, Jefferson, a minha experiência no Wii Fit, em qualquer joguinho de dança do Wii, me permite considerar que... Mano, grande bosta esse bracelete. Tipo, não vou ficar feliz mexendo no meu braço. Não, mas você que tá brilhando, mano. É diferente, velho. Ah, tá. Então tá explicado. Ó, louco. Mas, enfim, o que faltou só foi botão de skip naquilo, velho. Eu achei legal... Ô, pode escrever. Pode escrever, velho. Só precisava disso, velho. Uma coisa que eu gostei, que é, tipo, aquele detalhe que a gente já comentou aqui, não aqui nesse cast, mas nos casts que a gente já fez, foi que o treinador aparece, finalmente, ele aparece no meio da luta, né? Ele aparece na luta junto com o Pokémon. Eu acho isso muito legal. É, isso dá uma imersividade maior pra batalha. As batalhas, elas estão mais legais. Antes isso aconteceu só no Colosseu, né? Nem no Colosseu, eu acho. Foi no XD, Game of Darkness. E aí voltou agora, finalmente, e ficou legal. Não sei se isso contribuiu pro lag, né? Mas, é legal. É isso que eu ia falar. Eu acho que... Eu não sei se compensou ter essa imersividade. Eu acho que, talvez, um dos motivos seja esse, pelo excesso de lag. É, o único problema disso, eu acho que é a incoerência que a Game Freak começou a trazer entre o tamanho do... A diferença de tamanho dos Pokémon e do treinador, né? Você vê, você tem um Weyward lá que, na Pokédex, até de Rubi e Safira, ele é gigante. E ele aparece no meio da batalha de Sanemun, tipo, sabe? Numa mesma proporção do treinador. E é meio... Fica meio estranho, sabe? Não, eu não vi ele. Infelizmente, eu queria comentar bem dele, mas eu não vi ele no jogo. Mas eu acho que ele não deixa o treinador, porque, tipo, vai, ô... É que no Executor, eles tomaram cuidado porque era um Pokémon nova forma, né? Mas no Executor, por exemplo, ele ficava com a cabeça lá em cima. E você não via a cabeça dele, normalmente, né? Você via só a perninha dele. No Weyward, não acontece mais ou menos a mesma coisa. Você vê ele, não do tamanho que ele é, de fato, mas só que ele bem grandinho. Não, você vê como se ele fosse um Kyogre. Eu não sei o clon, esse é grande. Tá. Então, temos um problema de explicação aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.